Pessoal, bom dia! Adriano, estou falando da Chaca Jerusalém, BR-343, Zona Rural, Campo Maior, no Piauí. Eu quero mostrar para vocês aqui, e vou fazer o plantio dessa muda. O nome científico eu não sei, mas o pessoal conhece como grama, e eu quero fazer nesse piquete aqui, e futuramente eu quero mostrar para vocês o resultado dessa plantação. Aqui tem umas gemas boas para fazer as mudas, ele só precisa muita de água, vai se desenvolver bem, porque eu já vi onde o colega me entregou, eu ganhei isso aqui, e eu vou fazer essa muda nesse piquete. Aqui tem 40 por 50, e vou posicionar nessa forma aqui, que seria a semente, para futuramente isso aí, eu vou voltar a fazer um vídeo, mostrando para vocês, tudo isso aqui com a benção de Deus. O animal vai se dar bem com esse tipo de grama, e espero em Deus um bom resultado, que tudo que se planta com fé, dá certo. Fique com Deus, Adriano.